Valeu de RD, é nóis que tá, tamo junto, sem neurose É o corte dos amigos, sem neurose, porra aí Os menores são debochados, são prontos pra loucura Anda todos de ciclônico, rádio na cintura O corte dos amigos, cabelo disfarçado Com um colhão de ouro, nós anda bem trajado Hoje olha que no baile é novinha provocando Tá perdendo a linha quando vê o RD passando Quando acha bicheta, os menores são preparados Nós temos as melhores bebidas e o perfume importado Foi numa noite linda, que tudo aconteceu O bar enrolou, e a mina apareceu Os menores debochados, que gostado e pop Convocou as malandras e fechou o camarote Sai, foi a linha, coloquei do meu lado Mas não vai pensando que eu sou seu namorado É o Rick TDA aí porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube É brindado, muita fé em Deus, o nosso bonde É brindado, muita fé em Deus, o nosso bonde É brindado, valeu de RD é nós que tá, tamo junto